Música Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir a Bíblia em várias passagens que vão falar conosco sobre os contra-ataques na nossa vida espiritual, momentos onde o nosso inimigo vai contra-atacar cada passo que nós dermos para estar perto de Deus, cada passo que nós dermos para um trabalho para Deus, uma obra, cada passo que nós dermos de maior intimidade, de trabalhar com vidas, com pessoas, trabalhando na área da libertação, o inimigo vai nos contrapor, ele vai nos retaliar, ele vai também atacar, porque nós estamos desfalcando ali a área que é dele, o domínio dele. Então hoje é uma palavra muito forte, uma palavra de alerta para você entender às vezes por que você é tão atacado, por que você tem retaliações, porque se você estiver fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, chegando mais perto de Deus, procurando viver para Deus, você vai sofrer sim esses contra-ataques do inimigo de Deus que também é o teu e o meu inimigo. Então hoje nós estaremos conversando sobre isso, eu gostaria de convidar você a estar conosco, nós estaremos começando uma leitura em 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6, que fala sobre as armas da nossa milícia, da nossa guerra contra o nosso inimigo. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo, é no poder dele que nós vencemos o nosso inimigo. E não é as pessoas, não são as pessoas, o nosso maior inimigo, não são os nossos irmãos, ou amigos, ou pessoas que estão à nossa volta. Nosso maior inimigo é o diabo, o pai da mentira, o pai das trevas, é ele que nós precisamos estar alertas para guerrear e batalhar contra os ardis do nosso inimigo. Amém? Nós estaremos então conversando sobre isso, eu convido você a estar comigo hoje. Eu agradeço a Deus pela parceria que este programa tem com a Nelly Modas. E quero nesse momento enviar um grande abraço para ela, para a pastora Nelly, e agradecê-la por essa parceria tão valiosa. Hoje eu estou com uma blusa muito bonita, olha só, essa renda, muito delicada, é uma blusa muito bonita que você vai encontrar ali na loja da Nelly. Se você quiser, você pode fazer uma agenda, você pode ligar para agendar a tua visita até a loja dela. O telefone está aí na tua tela, 9136-382, para você também conhecer muita coisa bonita que tem lá na loja da Nelly. Eu também agradeço a Deus pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E aí está o contato da Adriana na tua tela, que é o 919-4274. 4274 é o telefone da nossa amiga que está também trabalhando aqui no nosso visual. E ela tem um salão e você vai poder conhecer melhor também o endereço através da nossa fanpage. Ali você entra e você vai ver o local onde está o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Você pode também ligar para ela, o telefone está aí na tua tela, à tua disposição, para você conhecer o trabalho dela também. Eu agradeço a Deus e louvo ao nosso Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara. Uma igreja atuante, uma igreja atuante não só em Manaus, toda Manaus, todo o estado do Amazonas, no Brasil e para as nações. Uma igreja missionária que envia para as missões, envia vida, se trabalha, sabe, em todos os âmbitos, inclusive na área da educação. A Faculdade de Boas Novas é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na área da educação. Não somente teológica, mas também tem muitos outros cursos que você vai poder conferir através do site que está aí na tua tela para você saber do curso de pedagogia, comunicação social e muitos mais. Também agradecemos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, mas nós também agradecemos a Deus pela parceria que você tem conosco. Você que é um semeador, você também oferece este programa. Você abençoa, você oferta com uma oferta voluntária, de presente ao Senhor, a esta emissora, e faz possível que palavras de vida cheguem a pessoas no momento certo, em lugares que você talvez não pudesse entrar. A palavra de Deus entra via televisão, a TV, via rádio, e você está garantindo isso. Então, Deus irá lhe recompensar. Nós queremos lhe agradecer de coração. Na tua tela você vai ver também um número de contato. Esse número é para você ligar para nós. Nós vamos orar com você. Orar pela tua dificuldade, orar pela tua dor, orar com você. É muito bom a gente orar juntos. Eu não gosto, às vezes, quando eu estou com um grande fardo, eu vou sozinha. É bom muitas vezes, a gente tem que orar só. Mas tem momentos que é tão bom quando a gente ora com alguém. Então, aqui no final do programa, você vai orar conosco. Nós vamos orar pela tua causa, tá bom? Não deixa todo o pelo só sobre a gente, não. Você também ora. Você apresenta, você também concorda, também ora. E também se junte a nós, para juntos fazermos um clamor a Deus pela causa que você tem a apresentar a Ele. Que é uma causa verdadeira, é um problema, é uma dor, é uma dificuldade, é uma impossibilidade. Mas você está entregando ela nas mãos certas. Nas mãos de Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Mas eu aguardo você, tá bom? Nós estaremos falando sobre momentos que você pode esperar um contra-ataque do teu inimigo na tua vida espiritual. São momentos bem, momentos assim específicos. Nós vamos falar sobre cinco momentos, tá bom? E você vai estar conosco. Já falamos sobre essa palavra já em outras ocasiões. Não tem problema não. A gente pode falar de novo, porque vale a pena repetir. Vale a pena nós comentarmos de novo sobre este tema, que ele é altamente relevante para você e para mim também. Eu vou para um breve intervalo e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento. Só quero lhe dizer algo, que nós já falamos sobre este assunto várias vezes aqui neste programa. Então nós vamos voltar a bater nessa tecla, a falar de novo, porque vale a pena. É importante você estar ciente, porque você muitas vezes é retaliado, contra-atacado. Muitas vezes tem momentos que se intensifica. Você sente aquele ataque do teu inimigo sobre a tua vida. E eu também. Então nós temos que entender, tem um motivo. Nós vamos começar lendo uma passagem que está em 2 Coríntios, no capítulo 10. E é o versículo 3 que diz assim, Porque, embora nós andando na carne, nós somos seres carnais. Nós não militamos, não lutamos, segundo a nossa carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Armas carnais é a arma que você fala, você briga, você é richoso, você se defende, você, sabe, critica, Você argumenta, você se defende, né, e você muitas vezes vai pra cima, parte agredindo, insultando, não é? Essas armas são carnais. Mas a Bíblia está falando que as nossas armas contra o nosso inimigo, elas não vão funcionar dessa maneira. Não é com as armas carnais que você vai vencer o teu inimigo. Então está dizendo aqui, as nossas armas, mesmo a gente sendo pessoas carnais, que tem esses sentimentos, que fica chateado, que fica, não é, com vontade de se vingar, de falar, de colocar as coisas em pratos limpos, a Bíblia diz que as nossas armas, a arma da nossa guerra contra o nosso inimigo, milícia é uma guerra contra ele, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, porque essas fortalezas não são destruídas com nossa fala, com nosso jeito, com as nossas armas, somente com o poder de Deus na nossa vida. Então, elas vão ser destruídas sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando também sofismas, que são ideias contrárias na nossa mente, ideias contrárias, filosofias contrárias a Deus, aos ensinamentos de Deus. Então, essas armas, elas que nós vamos usar carnais, elas não devem ser usadas, e sim, as armas que Deus nos dá, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez, todo orgulho, tudo que contrapõe o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo. Amém? Eu tenho aqui cinco momentos, quando você e eu podemos esperar um ataque espiritual. Na realidade, momentos onde você e eu podemos esperar contra-ataque na nossa vida, no nosso andar com Deus, na nossa vida espiritual. São cinco momentos distintos. Vamos começar, então, se você tem assistido ao decorrer dos anos, esse programa, você vai lembrar, porque nós já falamos sobre isso, mas é importante nós voltarmos novamente, a falarmos sobre este tema. Porque tem muitas pessoas que estão fazendo coisas para Deus, vivendo para Deus, crescendo no conhecimento de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando Deus, e o ataque do inimigo vem sobre elas. E elas não entendem por quê. Por que eu estou sendo atacada, se eu estou chegando mais perto de Deus? Por que tem um contra-ataque, se eu estou lendo mais a Bíblia, orando? Não era para ser assim, mas essa é a verdade, é assim. Porque cada momento que você cresce em Deus, você se torna uma ameaça para o inimigo de Deus. O inimigo é Satanás. E você é forte em Deus, com fé mais fortalecida, mais forte no perdão, no amor, na graça, mais forte no entendimento do que a palavra diz, o que o teu inimigo vai fazer? Vai entrar em parafuso, ele vai ficar bravo, mas mais do que isso, ele vai querer te contra-atacar, te enfraquecer, vir contra a tua vida. Mas não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que maior é Deus que está em você e em mim do que aquele que está no mundo. Então, não há de ficar com medo, você vai perseverar e continuar servindo a Deus, buscando Deus. Mas preste atenção para esses momentos onde você e eu podemos esperar um ataque do nosso inimigo. Primeiro, primeiro momento, é quando nós estamos crescendo espiritualmente. Quando o meu espírito está ligado a Deus, quando eu estou com maior comunhão com Deus, lendo mais a Bíblia, buscando a palavra, porque quando eu busco a palavra, eu estou buscando Deus. buscando a palavra, buscando na oração, buscando no louvor, buscando na minha vida de obediência a Deus. Estou buscando Deus. Então, você pode sim esperar um contra-ataque nos momentos que você está crescendo no conhecimento de Deus. conhecimento da palavra, você está orando mais, buscando Deus, indo para a vigília, indo para os cultos de oração, participando na tua igreja, fidelidade nos compromissos da tua igreja, na obra, no trabalho. Você está chegando mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você chega, maior será o nível do ataque. O ataque vai se intensificar. Se você não tem nenhum desejo de conhecer Deus, e você está longe dele, e você está na tua, e Deus está lá, você não vai ter muitos ataques na tua vida. Você não está representando nenhum tipo de ameaça para o teu inimigo. Mas quanto mais você busca Deus, e tem um pensamento muito interessante que fala assim, o diabo só ataca quem está na presença de Deus. Quem está ali buscando Deus é alvo dos ataques do diabo. Aquela pessoa que está longe, distante, está ali no meio do pecado, não está nem aí para Deus, nem pensa que ele existe. Aquela pessoa já está, de uma certa forma, infelizmente, nas garras do inimigo. Então, o inimigo não vai se preocupar em ficar atazanando ela, porque ela já está no acampamento dele. Mas quando aquela pessoa sai e quer buscar Deus, e quer largar aquele estilo de vida, e quer chegar mais perto de Deus, via sua palavra, via oração, via busca de Deus, aí o inimigo vai dar trabalho para ela. Aí o inimigo vai vir atacá-la, porque ela está chegando perto de Deus. O inimigo vai atacar toda pessoa que quer mais de Deus, que quer conhecer mais Deus, que quer ler mais a Bíblia, que quer orar mais, que quer buscar mais. Ele não vai dar sossego, mas ele já foi vencido na cruz de Jesus. O Jesus que mora na tua vida, em você, em mim, que habita em nós, que nos ama, que luta por nós. Então, não tenha medo hoje, mas esteja alerto, esteja alerto. Você vai pensar, poxa, eu estou passando por essa coisa, esse ataque, essa tristeza, esse momento, e você nem reconhece que o teu inimigo está te atacando, porque ele é tão sutil, sutil, que você não reconhece ser ele, o autor dessas afrontas, e desses males, desses pensamentos, desse sentimento ruim que você está sentindo. Mas, esteja alerta. Quando é que o inimigo vai te contra-atacar? Primeiramente, quando você e eu estamos crescendo em Deus, chegando mais perto de Deus, memorizando a palavra, conhecendo a palavra, buscando Deus, indo para a igreja, sendo fiel a Deus. O segundo momento, quando o teu inimigo e o meu, vai também nos contra-atacar, é quando nós estamos invadindo o território do nosso inimigo. E o que significa invadir o território do diabo? Evangelismo. Quando você está levando a palavra de Jesus para alguém que não conhece Jesus. Você pode estar numa célula, que significa um grupo pequeno, familiar, na tua casa. Você chama pessoas para participar, para falar do amor de Jesus, para ler Bíblia para elas, para explicar o Evangelho. O inimigo não quer isso. Eu não quero que essas pessoas saibam quem Deus é. Não quer que essas pessoas conhecendo a Bíblia, não quer que você fale do amor, da tua experiência, de como você era uma pessoa triste, você era uma pessoa que queria cometer suicídio, você era uma pessoa que estava longe de Deus, daqui a pouco você está forte, você está trazendo outros também, para se fortalecer. O inimigo vai contrapor, ele vai se levantar. Porque você está entrando no território dele, tirando pessoas de lá onde ele está e mantendo elas cativas. Para a luz de Cristo, você está sendo agente para tirá-las dali. Então o inimigo vai atacar você no momento que você está evangelizando, momentos de célula, de oração, intercessão por filhos. Tem um movimento muito tremendo chamado Déboras. O diabo não gosta das Déboras, porque elas são mães que oram pelos seus filhos. E elas vão lá no acampamento do diabo, para tirar de lá o filho que está nas drogas, o filho que está na prostituição, o filho que está num vício, o filho que está ali com o coração, sabe, indiferente, o filho que está ali fazendo coisa errada, aquele que está distante de Deus, aquela oração daquela mãe que ela luta, ela está tirando aquele filho dali, via a oração a Deus. Então ela está entrando no território do inimigo. Aham, ele vai querer contra-atacar. Então esses momentos você pode esperar uma retaliação do teu inimigo, quando você está invadindo o território dele, via oração, via intercessão por pessoas, grupos de célula, de evangelismo também, ou grupos familiares, quando você trabalha com libertação. Você ora para Deus libertar pessoas, você trabalha especificamente nessa área da libertação, também o teu inimigo vai te contrapor na área de cura, missões. Porque missões não é só você ir lá para a África, ou para a Índia, ou para o Chile, ou para a Bolívia. Missões é você sair da tua casa e levar Jesus para alguém que está ali precisando. Pode ser no teu bairro, pode ser na tua cidade, no teu estado, você está saindo do teu conforto e indo levar a palavra de Deus. Você é um missionário. Cada momento que você exerce essa missão, você vai ser contra-atacado pelo teu inimigo. Você está entrando no território dele. Quem trabalha com libertação, quem trabalha com missões, quem trabalha evangelizando, quem trabalha libertando vidas para Jesus, frutificando. Quando nós invadimos o território do maligno, ele quer que você sinta que não vale a pena. Ele vai fazer você sentir de que não vale a pena todo esse esforço, não vale a pena você orar, não vale a pena você jejuar. É isso que ele quer que você sinta, mas isso não é verdade, porque vale a pena. A Bíblia fala, num registro de Lucas, no capítulo 15, três parábolas que Jesus fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho que estava perdido. E todos foram recuperados. A dracma, aquela moedinha foi achada. A ovelha perdida, o pastor deixou 99 boazinhas lá dentro do aprisco, foi lá buscar aquela perdida. E o filho que estava perdido voltou. Quando Jesus fala essas três ilustrações, essas três parábolas, ele está dizendo que a festa no céu, para cada pessoa, cada pecador que conhece Jesus, que se desembaraça do seu pecado, que confessa pecado, que deixa o estilo de vida pecaminoso para trás, e busca a Deus, tem uma festa no céu. É uma alegria por cada uma pessoa. Então o inimigo vai querer que você sinta isso. Não vale a pena, porque o inimigo não dá valor à vida. Mas Deus dá. Uma pessoa que você está orando, uma pessoa que você está falando de Jesus para ela, uma pessoa que você está correndo atrás, sabe, ligando, ajudando, orando, vale a pena. Porque a Bíblia diz que no céu há festa, por causa de uma pessoa. Então não deixa o teu inimigo dizer para você que não vale a pena, que você está perdendo o teu tempo, que você vai perder. Isso é evidente. Perdão. E claro, que é um contra-ataque. Porque o inimigo não quer que você esteja falando, que você esteja mostrando às pessoas a palavra de Deus. Uma das coisas que eu gosto de fazer, e tenho feito, é dar Bíblia para pessoas. Se eu estou no salão, fazendo unha, eu lembro que tinha uma pessoa que, ela fazia minha unha, ela tinha tanta fome de Deus, e ela já conhecia Jesus. Então, é uma coisa que o inimigo não gosta, que você vai distribuindo Bíblia, palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra liberta. E quantas vezes, quantas pessoas, isso é uma coisa minha, pessoal, mas quem sabe você também gosta de fazer algo que vai trazer aquela pessoa mais perto de Cristo, falar do amor, convidá-la para a tua casa, para você oferecer um café, conversar sobre o amor de Deus, está entendendo? Convidá-la para ir para a tua igreja, qualquer coisa assim, nesse tipo de, você está invadindo o território do inimigo, para tirar aquelas vidas e trazer para Deus, você vai poder, sim, esperar um contra-ataque do teu inimigo, nesses momentos. Quero lhe dizer algo hoje, Satanás trabalha com intimidação. Ele gosta de intimidar você, de te assustar, de dizer para você que não vale a pena, que você não pode, que você é muito fraquinho, que você é pecador, imagina, olha o que você fez, você vai falar do amor de Jesus para aquela pessoa? Olha o teu passado, você fazia tanta coisa errada, olha agora você é um santinho, Satanás gosta de acusar, e de intimidar. Mas tem um versículo para você hoje, que está em Romanos, no capítulo 8, e é o versículo 1º, nenhuma condenação há, para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, então não tem mais condenação na tua vida. O inimigo vai querer te condenar, vai querer te afrontar, vai querer te acusar, vai querer te intimidar, para dizer para você, não, você não pode falar, você não pode cantar, você não pode louvar, você não pode testificar, você não pode fazer isso. Quando a gente é perdoado por Deus, nosso passado, Deus lança no mar do esquecimento. Isaías fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis antigas, eis que faço tudo novo, diz o Senhor. Então não deixe o teu inimigo te intimidar, dizendo que você não pode compartilhar, você pode, porque aonde abundou o pecado que você cometeu, superabundou a graça que me perdoou, e essa graça vem de Deus, é o perdão de Deus sobre a tua vida. Então você não pode deixar o teu inimigo ter essa vantagem, sobre o teu pensamento, e você está ali sendo intimidado por ele mesmo, eu não posso falar, eu não posso cantar, eu não posso compartilhar. Ora, se você pediu perdão a Deus, e está vivendo em comunhão com Deus, você pode sim, porque Deus te dá esse respaldo. Agora, não fique pensando que você vai ficar, ah, nenhum tipo de ataque, vai vir de todas as maneiras, sobre as nossas vidas, mas maior é Deus que está em nós, do que o inimigo que está no mundo. Guarde bem esse versículo, está em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Se eu não me engano, 1 João, capítulo 4, vamos ver aqui, só para a gente conferir. 1 João 4, 4, Filhinho, vós sois de Deus, e tem desvencidos os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Maior é Deus. Amém? Então você vai entender, os momentos de ataque espirituais estão aqui, quando você está crescendo em Deus, no conhecimento dEle, na palavra dEle, buscando Ele, quando você e eu estamos invadindo o território do nosso inimigo, falando de Jesus para as pessoas, buscando elas. mas tem mais aqui, tem mais momentos, que nós vamos poder entender, que nós somos atacados, e a gente vai então, falar com você, sobre esses momentos, também. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo, e vamos voltar, na palavra de Deus, nesse tema, com você, daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você, falando sobre momentos, que você e eu podemos esperar, o contra-ataque do nosso inimigo, na nossa vida. Primeiro momento, quando a gente está chegando mais perto de Deus, orando mais, buscando Deus mais. Segundo, quando nós estamos, entrando no território dEle, falando de Jesus para os outros, buscando pessoas, e tirando elas daquele estilo de vida, trazendo elas para Jesus, libertação. Você está fazendo algo para Deus, que está desfalcando, as obras do inimigo. Então, ele vai contrapor. Amém? Ele não quer que você fale do amor de Jesus, ele não quer que você compartilhe, que você cante dEle, que você adore Ele, que você faça Jesus conhecido, para aquele que está desesperado, que não conhece e precisa. Então, o inimigo, ele vai procurar te contrapor. O terceiro momento, é quando nós expomos o nosso inimigo. Quando você e eu estamos expondo o inimigo, e dizendo quem ele realmente é. O inimigo é como um ladrão. A Bíblia fala em João, no capítulo 10. Vou abrir rapidinho aqui. Olha o que diz João, no capítulo 10. Diz assim, ora só, o mercenário, que é o diabo, ele não é o pastor, porque a gente está falando aqui do pastor, que é Jesus, o pastor das ovelhas. O mercenário, o ladrão, perdão, o ladrão, ele vem somente para roubar, mas ele é mercenário também, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus fala, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. O ladrão veio para roubar. Quando o ladrão entra na casa de alguém, você acha que aquele ladrão vai querer ser conhecido? Tipo assim, alô, eu estou aqui para roubar vocês. Não. Ele vai entrar quietinho, vai pegar uma porta, alguma coisa, entrar para algum lugar que tenha uma vulnerabilidade, um buraquinho aqui, uma grade que está quebrada, uma porta que não funciona, um teto que está, sei lá. Ele vai achar um lugar de uma maneira para entrar naquela casa. E a última coisa que aquele ladrão vai querer é que você perceba que ele está lá. Ele quer ficar na surdina, quieto, disfarça, para ninguém saber que ele está lá quietinho, roubando, joias, dinheiro, coisas que são valiosas para você. E está lá. O diabo é que é um ladrão. Ele não quer que você perceba que é ele que está atuando na tua vida. Ele quer que você ache que os pensamentos ruins são teus. Ai, mas eu sou tão horrível, eu sou tão imunda. Sim, nós temos nossa parcela, porque a gente também é carne. Mas o inimigo lança semente de pensamentos malignos e faz com que você pense que você é tão suja e maligna. Mas ele está por trás. Não só de sentimentos e pensamentos, mas de outras atitudes que ele promove para estar ali atuando. Então ele não quer que ninguém saiba que é ele que está ali atuando e fazendo tudo aquilo. Eu estava vendo o livro do John Bevere, que é um homem que fala sobre isso, um autor, ele fala o inimigo ele como ladrão, ele não quer que ninguém saiba que é ele que está causando tudo isso. Que é ele que está roubando, desfalcando, destruindo, causando inimizade, confusão, brigas, mortes. É ele, é a atuação do inimigo. Ele quer que as pessoas não saibam que ele está trabalhando. Ele gosta de ficar no oculto, no escondidinho. Sabe, ali eu estava lendo também um livro de um homem chamado Chip Ingram e ele fala sobre guerra invisível, que é uma guerra espiritual. Porque o teu inimigo você não vê ele. Ele está ali, mas ele é invisível. Mas você vê as obras dele, a atuação maligna. E esse autor fala o seguinte, que cada vez que ele ensina sobre o assunto de guerra espiritual, que ele esclarece as pessoas, que ele fala quem o inimigo é, que ele expõe o inimigo, ele experimenta vários tipos de ataques, contra-ataques em várias áreas da vida dele. Na área financeira, às vezes, na área sentimental, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na vida pessoal, na família, no ministério, em relacionamentos. Ele sente ali um contra-ataque visível, bem real, do inimigo, contra ele, porque ele expôs o inimigo. Então, esse é o momento que você vai esperar um contra-ataque do teu inimigo. É quando você está expondo ele publicamente, falando quem ele é, alertando as pessoas. Vamos recapitular? Primeiro momento é quando você está chegando perto de Deus. Segundo momento é quando você está invadindo o território dele através de evangelismo, buscando pessoas para Deus. O terceiro é quando você está expondo o teu inimigo, dizendo para as pessoas quem o inimigo é, que ele é verdadeiro. O quarto momento é quando você e eu estamos rompendo com as coisas que nos afastam de Deus. Rompendo com vícios, rompendo com o mundo, rompendo com atitudes maldosas. Quando nós estamos nos arrependendo, quando a gente está pedindo perdão para Deus, quando a gente está tentando romper com o relacionamento ilícito, rompendo com o pecado, sabe? Aí o inimigo vai querer te atacar. Eu falo isso para pessoas que são novas convertidas, pessoas que estão recentemente na igreja, que conhecem Jesus há pouco tempo. É um ataque, elas sofrem um ataque terrível, porque o inimigo não quer a mente delas aberta, esclarecida a quem Jesus é. Elas estão servindo Jesus, estão numa luz, numa nova vida com Cristo. O inimigo vai vir lá para desanimar, para, sabe, persuadir, para voltar para aquele vício, voltar para aquele estilo de vida. Vai ser uma guerra, mas lembra-se, Deus já venceu essa guerra por você. Maior é Deus que está em você. Amém? Então, não fique com medo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o inimigo vai querer, sim, contrapor você. Vai ver que você está ali um novo convertido, né? Você é uma pessoa que está fazendo tudo certo. Poxa, eu estou fazendo tudo certo? Eu estou buscando Deus e perdi meu emprego? Eu estou fazendo tudo certo? Tive aquele acidente de carro? Estou fazendo tudo certo? E aquela enfermidade, aquele problema com a família, com o familiar, aquele bate-boca, desavença, poxa vida, eu estava ali tão bem, lendo minha Bíblia, de repente, eu tive aquela discussão com aquela pessoa, ou quem sabe uma depressão. Você está aí conhecendo Jesus, servindo Jesus, e daqui a pouco você começa a se sentir deprimido, sabe? Você talvez é desfalcado, alguém rouba a tua carteira, rouba o teu celular, rouba um bem teu, você talvez é criticado por seus amigos, por estar servindo Jesus? Eu quero dizer algo para você hoje, Satanás não solta facilmente as pessoas. Se alguém que está me ouvindo hoje, e que está recém-convertido, estava outrora, lá nas garras do inimigo, fazendo coisa errada, no pecado, o inimigo não quer você livre, e você já foi liberto, mas ele ainda quer que você sinta que ele está lá te segurando através daquele vício, ou de uma coisa que você não foi totalmente liberto ainda. Por exemplo, se você ainda está fumando, bebendo, continuando para a igreja, mesmo você bebendo, vá para a casa do Senhor, ah, eu não posso entrar lá, quem disse que você não pode? Ali é a casa de conserto, de pessoas que estão doentes, que precisam ser libertas, melhor lugar, eu estou lá fumando ainda, continue indo para a casa do Senhor, você vai ser liberto. Então, não deixa nada lhe impedir, não deixa as pessoas falarem, quem são as pessoas para ficarem impondo lei, se você pode ou não, e quem são elas para dizer quem entra e quem sai de uma igreja? A igreja do Senhor Jesus. E se você é uma pessoa que tem esse vício, tem um hábito ruim, continue indo no lugar que Deus te levou para cultuar, para orar, e fique lá, porque lá Deus vai tratar você e vai te libertar. Aí o inimigo não quer que você vá, não, ele vai jogar um jugo sobre você, não, você não pode ir, olha só como você está errado, olha a tua vida desconcertada, esses hábitos, esse vício, não dê ouvidos ao teu inimigo, ele quer ainda segurar você, mas Jesus te libertou, Jesus te libertou, Jesus te libertou, então continue na casa de Jesus que é a igreja, mesmo desconcertado, mesmo com pecado, mesmo errado, mas lá é o lugar da tua libertação, como diz aquela música antiga, na casa do Senhor há unção e há poder, naquele altar vem a palavra de vida e Deus está trabalhando com você, então não deixe de ir para a igreja de buscar a Deus, você vai continuar, porque o inimigo ele quer ainda que você não rompa com o mundo, que você fique daquele jeito, né, ele não quer que aquela fortaleza que se constituiu de tão duro que o teu coração se tornou uma fortaleza, aquela dureza, a falta do perdão, a falta do amor, ele quer que você continue naquilo, mas você vai romper, Deus vai colocar um coração quebrantado em você, você vai começar a chorar mais, você vai perdoar as pessoas mais, amar com o amor de Deus, então não desista, porque Deus não desiste de você, não desista, porque Jesus não vai desistir de você, então já está falado aqui, Deus está falando com você, vá para a casa dele, desconcertado, errado, com vício, fazendo coisa errada, mas lá é o lugar da tua libertação, porque o inimigo não quer você na igreja, não quer você na casa de Deus, ele sabe que ali é o lugar do poder de Deus, então ele quer afastar você, fique com casa, fica no teu cantinho, fica triste ali, é ali que Satanás quer te isolar, porque quando ele te isola, você fica vulnerável, aí ele fala um monte de besteira e você acaba acreditando, porque você está isolado e no isolamento haverá uma coisa chamada vulnerabilidade, você fica assim, me vulnerava tudo o que o inimigo fala para você na tua mente, na casa de Deus não, na igreja você se fortalece, então essa palavra para você hoje, Deus está falando com você, volta para a casa do Senhor, porque lá é o lugar do teu fortalecimento, você está rompendo com o mundo, rompendo aquele vício, e Deus sabe a luta que você está passando para romper, Ele não está te acusando se você volta um dia, volta ali naquele vício, mas você fala não, mas eu não quero mais, eu quero voltar para Deus e Deus vai te segurar, Deus vai estar com você, mas tu tens que estar na casa de Deus, a igreja, é o lugar, é o hospital, é a UTI daqueles que precisam libertação, amém? Olha só, um outro momento que você pode esperar o ataque do teu inimigo, é quando você e eu estamos sendo preparados para receber bênçãos de Deus, parece que o inimigo percebe que está vindo um grande mover de Deus, uma grande bênção sobre a tua família, uma grande bênção sobre o teu lar, sobre as tuas finanças, sobre os teus relacionamentos, sobre uma vida saudável, de perdão, de relacionamento restaurado, o inimigo vai fazer de tudo para que não haja aquilo, então preste atenção, quando você e eu estamos sendo preparados para receber uma grande bênção de Deus, o inimigo vai se levantar porque ele não quer que você e eu recebamos as bênçãos, o milagre, as maravilhas de Deus na nossa vida e ele vai contrapor sabe, muitas vezes Deus tem algo grande, eu escrevi aqui, Deus tem algo bom, grande, vitória, uma igreja, um ministério, esses ataques eles não vêm do nada, não é aquela coincidência, meu Deus, não é coincidência, não, é o teu inimigo que não quer que você seja vitorioso, que você receba aquela bênção, aquela porta de emprego que vai se abrir, aquela grande vitória, o inimigo quer que você vive na miséria, na tristeza, então quando você está preparado para receber, Deus está te preparando para receber um grande milagre, o inimigo sente, ele vê, percebe, e ele quer estragar, ele quer danificar, ele não quer que você receba esta vitória, por isso ele vem te atacar com tristeza, com confusão, sabe, e aí é um dos momentos piores, você fala, onde está a minha vitória, o que vai acontecer, está tudo piorando, é um bom indicativo, indicativo que o inimigo está com muita raiva, ele quer sabotar, ele quer impedir a tua bênção, sabe, o momento pior é quando ele, você está prestes a receber esse milagre, e o inimigo vai perceber, ele vai querer te desencorajar, te desanimar, te enfraquecer, fazer você querer parar tudo, não pare, prossiga, vá em frente, porque Deus vai te dar esta vitória, tem um pensamento que eu estava lendo esses dias num livro, que diz assim, que o horário da madrugada onde se fica mais escuro, o céu fica negro, é aquele momento antes da alvorada, antes do sol sair, é o momento de mais escuridão, o momento de maior escuridão na tua vida e na minha, é antes daquele sol das bênçãos de Deus, o sol da justiça, do mover de Deus também, está resplandecendo sobre nós, então hoje, não fique triste se as coisas estão parecendo que estão piorando, parecendo que estão ficando mais complicadas, parecendo que tudo está ficando mais fechado, não tem jeito, continue na presença de Deus, continue orando, buscando, adorando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, continue com Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai trazer a tua vitória, então hoje, prepare-se, o momento que você pode estar sendo atacado é quando você está prestes a receber o momento, né? É o momento que você jogue tudo para o alto, para sabotar aquele momento da tua vitória, mas você não vai permitir, você vai estar aqui entendendo, eu achei muito interessante essa mensagem de hoje, eu vou repetir aqui os cinco momentos que você pode esperar um contra-ataque do inimigo, quando você está crescendo espiritualmente, quando você está invadindo o território do teu inimigo, quando você está rompendo com o mundo, quando você está expondo o teu inimigo, dizendo quem ele é, e quando você está sendo preparado para receber o milagre de Deus na sua vida, o inimigo vai querer se levantar, mas lembre-se, ele se levanta somente para cair, porque você vai continuar firme na rocha, e quem é esta rocha? Jesus, ninguém vai tirar você de lá, sabe, então você vai se firmar nele, e você não vai deixar de parar de ir para a igreja, porque você ainda está com alguns resquícios, algumas atitudes, alguns sentimentos, ah, eu ainda estou querendo, vá para a igreja, mesmo querendo aquele estilo de vida, mesmo fazendo coisa errada, você vai, porque lá Deus vai tratar você, na casa dele, ele vai te libertar, é a casa dele, na casa dele tem unção, tem poder, tem graça, tem perdão, e tem vitória, amém? Receba essa palavra hoje, nós vamos agora para o nosso intervalo, porque a gente vai voltar orando com você, daqui a pouco mais. bem, estamos de volta com você aqui, estou lendo aqui através da nossa, da internet aqui, as pessoas que estão nos assistindo neste momento, nós vamos orar pela Eurinete, ela pede pela sua família, Eurinete, leite de oliveira, fortalecimento, ontem foi o seu aniversário, parabéns para você, Eurinete, e também Fabiola Cunha, ela está glorificando a Deus, Raquel Aragão, pede pela restituição do seu casamento, José Rodrigues, Andrade, e também Raquel Rodrigues, de Aragão, vamos orar também pela Gigliola Pinheiro, Giovana Menezes, pela Mônica Lima, ela é evangélica, nove anos, sente como uma nova convertida, ainda, pois sempre quando ouço o programa, me sinto resgatada, novamente, que lindo Mônica, você ama a palavra de Deus, e claramente você ama Deus também, nós vamos orar com você, também com a Cristina Dantas, Maria Furtado de Castro, Bom dia, pastora, agora estou assistindo o programa, porque poucos dias, eu posso assistir, aqui na minha região, só as vezes que passa, um grande abraço para você, Maria Furtado de Castro, Jaqueline Lima, Sônia Regina Catão, então muitas pessoas, que estão nesse momento, ligadas aqui, através da internet, e nós estaremos então, aqui, orando por vocês também, aqui está a Ariana Carvalho, também, a Solange Lima, e também a Raquel Lacerda, que estão ligadas conosco, neste momento, também ligada a Cecília Fátima, que pede uma oração, pois ela tem insônia, ela não consegue dormir à noite, nós vamos orar, Cecília, para Jesus te dar graça, e você conseguir dormir o sono do justo, amém? Vamos orar também pela Fernanda, sua esposa sofreu um acidente, já fez duas cirurgias, os médicos dizem que tem que fazer uma terceira, nós vamos orar com você, Fernanda, pela saúde do teu marido, e pela essa cirurgia também, vamos orar com a Neide, pela vida espiritual, você está muito preocupado, com a tristeza no coração, Neide, entrega para Jesus, essa tristeza, essa preocupação, e Ele vai lutar por você, a Bíblia fala, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele vai te sustentar, então você não pode resolver o problema, carregar tudo sozinha, mas lança para Deus, peça a Deus para te ajudar, e Ele vai lhe ajudar, com fé, tem-se que te dizer, amém? Ele anda pelo seu filho, que está em um relacionamento complicado, a Rita pela família, da Antônia, ela é serva do Senhor, que faleceu ontem, vítima de uma bala perdida, que coisa triste, ela, ela, a família dela, precisa das nossas orações hoje, isso é muito triste, nós vamos orar também por ela, vamos orar pela família, da Socorro Chaves, libertação, salvação, Márcia Alves, restituição de um relacionamento, está separado do seu marido, nós queremos que Deus pode restaurar, orar a Márcia, Valdeângela, uma porta de emprego, Giane, ela, pela sua mãe, Maria de Nazaré, vamos orar por você, Giane, orar pela Cineia, pelo seu esposo, libertação de vícios, Creuzarina, para Jesus restaurar o seu lar, seu casamento, Luana, pela sua mãe, Delayde, seu esposo, Bruno, que haja libertação, conversão, Antônio, pelo seu irmão Francisco, para Jesus libertá-lo, Deus liberta, você vai continuar orando, Antônio, por ele, amém, e pela lida, pela saúde, cura, libertação da sua família, Pai, aqui são tantos pedidos, mas nós chegamos a ti, Pai, em nome de Jesus, lhe suplicando, Pai, pela vida de cada pessoa aqui, por aqueles que estão cativos, Pai, venha trazer libertação, venha libertá-los, venha tirar, Senhor, o jugo do opressor, Pai, trazendo liberdade, Senhor, sobre a vida, Pai, do Francisco, Senhor, ó Jesus, nós oramos pela libertação da família da Socorro, Senhor Chaves, aqui de Manaus, Senhor, nós oramos, Senhor, pela vida do filho da Eliana, nós oramos pela vida da Neide, que está preocupada, que está triste, venha libertá-la dessa preocupação, venha trabalhar, Senhor, nós oramos por todos aqui, Senhor, o esposo da Cineia, venha libertá-lo, venha restituir, Senhor, o lar da Márcia, o lar da Creuzarina, Senhor, abre portas para Valdeângela, Senhor, abre portas, Senhor, para aqueles que estão hoje precisando, Senhor, venha estar com o esposo da Fernanda, Pai, curando, dando a ele vitória nessa cirurgia, e com a família hoje, dessa senhora que faleceu, Senhor, da Antônia, Senhor, consola, fortalece, nós lhe suplicamos, nós lhe pedimos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça, de Deus, e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém. 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 Amém.